Nós cola no sapatinho, queimando fininho Sei de onde vim, pra onde eu vou Acionei nos contatinho, tudo no sigilo O malote, os menor, muquiou Sacanagem liberada, chacoalha a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a isca é pular na bala, pagando rajado Tá franada, essa pente rala, se caô Então não complica, Sarra nos mena bölado Jogando a bunda de lado, descendo Tukika Então não complica, Sarra nos mena bolado Jogando a bunda de lado, descendo Tukika Sarra! 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 As cola no sapatinho, queimado fininho, sei de onde vim, pra onde eu vou Acionei nos contatinho, tudo no sigilo, o malote as mina muquiou Sacanagem liberada, chacoalha a garrafa, fica louco pra fazer amor Se o isque é pular na bala, pagando rajada, é só pente rala, sem caô Então não complica, sarran dos merobolados Jogando a bunda de lado, descendo Tuquica Então não complica, só os mero abolado Jogando a bunda de lado, descendo o tuquica Tchau, tchau, tchau